Alô senhor, simplesmente romântico Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Foi muito errada a sua decisão, de mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Alô senhor, simplesmente romântico Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Foi muito errada a sua decisão, de mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração mini Se inscreve no canal Obrigado.